Olha onde a tia está! Olha que delícia gente! Segunda-feira é o melhor dia para seguir para a praia. Olha que maravilha! E olha, restaurante particular aqui. Os pombinhos todos vêm para a praia comer. Olha que delícia! Ai que bonitinho! Deixa eu ver se eu consigo chegar perto deles. Eles vão se assustar. Estão chegando perto e eles não estão se assustando não. Estão batendo um monte de coisinha. O que você está pegando neném? Se assustaram por alguma coisa. Moram tudo para lá. Olha lá! Olha lá! É uma criança brincando. Molhou o pezinho. Olha aí! Vem tudo de novo! Ah, tadinha! A criança está assustando os passarinhos. Olha aí! Olha que delícia gente! Agora eles vieram para o nosso lado. Oi Fábio! O Fábio com sua poderosa máquina me filmando e eu filmando ele. Eita! Não, você está contra a luz. Deixa eu pegar você melhor. Fala oi galera! Olá! Fábio na sombra porque ele não quer se bronzear pelo visto. Olha lá! Olha lá! Um perrito! Um cachorrinho! Foi passear na praia. Que bonitinho! É, se eu trago a Troia aqui, ela come os pombinhos. Olha aí ó! Folgada pegando um bronze aqui ó! Olha o outro cachorrinho ali ó! Olha lá! Olha lá! Ou é o mesmo? Não! Aquele lá estava de coleira né gente! Aí ó! Curtindo a praia! Segunda-feira isso aqui é uma delícia gente! E óbvio que a tia veio porque está com o primo do filho! Primo do meu marido! E eles estão ali ó! Nadando! Tem nem duas crianças! Olha lá! Esse primo aqui! Aí ó! Aquele que pulou! Aí ó! Esse aqui ó! Esse aqui é o primo! Da titia! E ali é o marido da titia lá! Esse primo ele mora no sul do Chile! Mais pro sul! E lá faz muito frio! Fora que o mar que banha o Chile! Ele é muito gelado! Até quando aqui fora está 40 graus o mar é muito gelado! Gente! Vocês não tem ideia! Não dá pra entrar! A gente molha a sola do pé e morre de frio! Sério! Eu não estou brincando! Então! O mar que banha o Brasil! Ele é quentinho! Ele é gostoso! Olha! Dá prazer! Olha lá! Tem um pouquinho só de barraquinha e nada de gente! Ô meu Deus! Isso é uma paz! Então é isso galerinha! Pra vocês desfrutarem a praia do Pernambuco! Onde trouxemos o primo pra conhecer! Ali no fundo ó! Aquela lá é uma ilha! E pra vocês saberem aqui onde a tia tá a Guarujá! Também é outra ilha! Então é uma ilha olhando pra outra! Tá bom? Tá bom? Aí ó! Vou mostrando meu pezinho! Vamos ver! Vamos ver a onda molhando meu pé! Olha lá! Cadê? Ei! Molhou! Molhou! Opa! Se eu achar mais bichinhos eu vou filmar pra vocês! Tá bom? Beijão meus amores! Tchau! Tchau! Tchau!